Sete mitos da borboleta Hoje o Sandro Nada melhor que o Sandro pra falar então dos mitos Sobre as borboletas Roda a vinheta Vamos lá Sandro, muito obrigado por você estar aqui de novo Eu que agradeço E o Sandro, ele gosta de borboleta, é isso? É, eu gosto, sou biólogo, eu gosto da criação da borboleta Então como que é a ciência, o dilema, o desafio Como que você cria esse bicho dentro do cativeiro É muito desenganado, é biólogo, então o cara gosta de bicho Eu gosto, mas assim, não sou apaixonado, aficionado por borboleta não Se você me mostrar na rua a borboleta, eu não vou saber quem é Só vou saber as que eu trabalho Agora, a minha especialidade é fazer com que a hora que tenha todo o ciclo dela Eu consiga melhorar o aproveitamento Fazer com que ela viva mais Então esse é o meu papel lá Então eu adoro a parte da ciência da criação Entendi Então vamos lá pra primeira dúvida Acho que em alguma dessas você já ouviu nessa sua carreira aí Casulo Borboleta faz casulo? Não Borboleta não faz casulo Quem faz casulo é uma prima dela, que é a mariposa E é uma estratégia de defesa São bichos que em sua maioria, eles têm comportamento diferenciado A mariposa é mais bicho de hábito noturno Então ela precisa ficar escondida durante o dia Ela não consegue se adaptar, não tem uma estratégia que nem a borboleta Então ela faz uma estratégia usando alguns elementos que ela encontra na natureza Restos de galário E geralmente ela fica no chão Pra que o solo recubra Ou ela emite com o resto de folha Cubra ela pra que o predador não consiga ver Então a maior parte dos predadores não são predadores terrestres São alados Então vai ter dificuldade de encontrar isso aí caído no solo Mas então, borboleta faz o que? Borboleta faz pupa Pupa é uma estratégia também É mais conhecido O pessoal conhece como casulo Mas é diferente porque o caso chão, mariposa Comportamento diferente E borboleta é como se fosse uma casquinha Com a forma de asa Então a forma de um triângulo Dois triângulos E aí geralmente ela tem a adaptação A borboleta é hábito diurno Então ela vai viver ali durante o dia Diferente a mariposa que é noturno E ela tem uma estratégia Geralmente as pupas Tem ou filamentos que ele reflete a luz Ou ele consegue se imitar com a cor do galho Então já é... O mimetismo O mimetismo A borboleta é a rainha do mimetismo Então desde o seu princípio e da sua origem Até quando ela é uma borboleta Já é um ser evoluído ao lado Ela consegue se misturar ao meio ambiente Perfeitamente Então às vezes o predador consegue enxergar A hora que ele vem Vou dar um exemplo do caso da borboleta cáliba A olho de coruja Então é uma pupa mais ou menos assim Uma bege Um bege no claro Com dorso A borda das asas Ela tem uns filamentos prata Quando o sol bate Ele reflete aquilo na cara do predador Então ele fica... Desorientado Ele fica desorientado Ele não vai conseguir enxergar onde está Então é a estratégia E se ele chegar A cor vai imitar a cor do galho Então ela não vai se fixar num galho verde Ela vai se fixar geralmente num galho marrom Então ela vai ficar perceptível E também o da cáligo lembra uma folha seca, né? A pupa dela Isso Ela lembra uma folha seca Exatamente próximo do galho Imitando ali, né? Então faz parte da estratégia dela Bem legal Então ela não vai ficar também num local muito alto Porque se ela cair ela vai estourar Ela vai romper Então sempre em meia altura Mas é muito difícil O predador conseguir pegar A estratégia de defesa dela é maravilhosa Maravilhosa Lembrei de uma música do Cocólicó Pupa, pupa, lagarta vira pupa A gente usou ela, né? Não sabe essa música Então outra verdade ou mito Que você vai me falar Borboleta solta um pozinho Que cega Mentira Ela solta um pozinho Que é uma escama Se você olhar A asa de uma borboleta Num microscópio Ou numa lupa Você vai ver que parece uma tela Então ela é vazada Isso é uma estratégia de defesa Que esse bicho teve lá atrás Pra quem não sabe Borboleta é dada desde a época dos dinossauros Então é um inseto Que vem evoluindo desde lá Conseguiu sobreviver Qualquer daquele meteoro Falta de iluminação Dificuldades de plantas Então é um bicho muito adaptado Tanto a borboleta quanto a mariposa Não dá pra saber exatamente Quem evoluiu de quem Mas são primas muito próximas ali E esse pelo Esse pó É um pelo achatado Que é uma estratégia Pra que ela consiga voar Então lá atrás Ela desenvolveu isso Pra que ela fugisse dos predadores É claro Todo corpo estranho Na nossa mucosa Ele vai causar irritação Então o olho vai ficar vermelhado Vai ficar irritado Só que tem um problema Como existe essa confusão Muito grande De mariposa E borboleta Existe uma mariposa Que ela se alimenta E borboleta também Se alimenta de plantas tóxicas Aí pode ser E aí borboleta Abelhas São polinizadores Então no ato dela Ir se alimentar Pra poder retirar Aquele néctar Ela pode ter ficado Com aquele pó Tóxico no corpo E alguém pôs a mão Na borboleta Ou na mariposa Mas não na asa No corpo E aí aquele fragmento Ficou Alguém pode ser Passado a mão no olho Ficou cego E aí o que ele fez Ele levou aquela informação Como verdade Como verdade Que a borboleta cega Porque o último Bicho que ele teve contato Foi aquele Então isso é um mito Mas é claro Cada corpo é um corpo A gente não pode citar Se eu puser o dedo Na terra E passar no olho Dependendo do seu organismo Pode causar uma infecção seríssima Mas assim Cientificamente Não serve Então gente Nada de ficar matando Borboleta por aí Com o medo Que ela segue Exatamente Borboleta como as abelhas São um dos principais E corre risco De extinção Dos maiores polinizadores urbanos A borboleta Ela sobrevive Em um urbano também Como as abelhas E elas são Uma das principais Responsáveis Pela polinização E dispersão de sementes Aí só quando perder Vai dar falta Que ela fez Quando perder A gente vai conseguir Se adaptar Eles vão A gente morre E depois eles retornam Próxima Vamos lá Toda lagarta Queima? Não Toda lagarta Ela tem diferenças É muito difícil Você não pode falar Que toda lagarta De mariposa Vai queimar Porque tem de borboleta E tem cérvias As cérvias São estratégias de defesa Tá? Então Ou o local O ambiente Aquele bicho vive Ou aonde ele se alimenta É mais suscetível Ou menos suscetível A questão de predador Então vai ter pelos Ou não pelos Para poder espantar Ou se proteger Dos predadores Então são pelos urticantes Ou alguns pelos Que tem cérvias Que tem alguma toxicidade forte E ele causa problema Mas Em sua grande maioria São de mariposa Até hoje Estudado Os relatos que a gente tem Que são a maioria Mas é claro No meio ambiente Você não pode falar Que nada é exato Existem borboletas Que tem lagartas Que queimam Ah, deixa eu ver essa Exatamente Não vai mexer Nós ainda trabalhamos um pouco É comum ver biólogo Com uma lagarta na mão Bicho É até legal esse gancho Cara Pessoa que fica manipulando animal Seja qual for Desde uma lagarta Até uma cobra Não é legal Para você levar Aquilo como informação Por que? Te dá Uma segurança De que Se ele põe Eu também posso E aí é como a gente falou Você não sabe Qual é a rejeição Ou a aceitação Do organismo com aquilo Ou o comportamento Do bicho E no caso nosso Aqui que a gente está falando Do minúsculo Do micro Que é a borboleta E a lagarta Não é legal você sair Pondo a mão Porque você viu Um biólogo Pondo a mão Geralmente A gente só vai trabalhar E eu no meu caso E os estagiários Lá do borboletário Só vão trabalhar Com borboleta Manuziano Aquelas que a gente conhece Ah mas você vai Não mata Você dá O que você põe Não ponha Eu não menosprezo O ser vivo Quanto menor Às vezes ele tem A intoxicidade De matar Um ser humano De ser vivo Não dá pra saber Não dá pra saber Não é visível Então eu aconselho Isso e a gente Não tem essa prática Lá no nosso dia a dia Ótimo Próximo Acho que até um gancho Na próxima Verdade ou mentira Já nasce borboleta? Não 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 Nasce o que então? Borboleta É mariposa Tem um ciclo Fechado A gente chama Então é O ovo A lagarta A pupa E a borboleta E a mariposa Ovo Lagarta Casulo E mariposa Quase um pokémon Né gente? É E foi inspirado nisso Os pokémons Fomos inspirados Na evolução Nos animais Na evolução Nesse princípio evolutivo A borboleta Foi um dos bichos Mais estudados Para fazer o desenho E o jogo Você pode ver que A maior parte do jogo Ele vem nessa tendência De insetos Se você for olhar A maior parte Dessa ciência cinematográfica Que eles criaram Foi entendendo Tentando entender a natureza E usando como modelo Então são quatro estágios São quatro estágios Ovo Lagarta Lagarta Pulpa E borboleta Aí no caso da mariposa Ovo Lagarta Casulo Mariposa Exatamente Ótimo Ótimo Mais uma Como Pensando então agora Na borboleta E na lagarta Como elas comem? Vamos começar Pela borboleta Porque ela que vai botar ovo Vai iniciar o ciclo Borboleta se alimenta Na natureza De néctar Então a sua maioria A mariposa também Só que aí vai alterar As flores Geralmente Flor De hábito noturno E aí ela vai dividir Com morcego Algumas coisas E a borboleta Ela vai se alimentar Dependendo do porte dela De flor Que vai oferecer o néctar E aí a troca A flor oferece o néctar Ele deixa disposto o pólen Surge de pólen Leva pra outra E faz toda a polinização O ciclo E a diferenciação genética Das plantas A mariposa Mesma coisa A noite também Ajuda no polinizador E aí a sua borboleta Essa borboleta Se for as grandes A gente tem a morfo Que são os comuns aqui A morfo E a cáligo Elas vão se alimentar De fruta Em estado de decomposição Ou locais Tipo mangue Ou beira de lagos Lagoas Ou até praia Que traz aquela parte Origânica Que deixa Ao longo do início da praia Ela se alimenta De matéria orgânica No chão Então tanto fruta Quanto também O que a água faz Carrega né Então aquela proteína Já a lagarta Cada lagarta Vai se alimentar De uma planta específica A cáligo Que é o de coruja Bananeira Ou da família da bananeira Tem a branquinha Que é comum aqui também E aí uma coisa legal Ela é chamada Como praga da couve E por que praga da couve Né A gente consome couve Né A gente planta couve em casa É comum Essa borboleta Ela teve que se adaptar Ela não gosta de couve Ela é uma praga da couve Ela é uma praga da couve Ela acaba com Um canteiro de couve Mudou a comida dela Em um dia Ela acaba com 100, 200 pés de couve 20 lagartas Mas ela teve que mudar Porque a planta A planta ideal dela A planta que ela adora Chama capuchinha É uma planta diurética É uma planta medicinal Só que quase ninguém Cultiva essa planta Pra esse bicho não morrer Ele teve que se adaptar à couve Só que ele é uma praga Então ele E é muito usado Infelizmente O pessoal usa agrotóxico Pra poder matar ele E aí o agrotóxico Traz prejuízo diretamente A nossa saúde Por que? Ele fica impregnado na couve E a couve é Um vegetal muito consumido Por nós Né Então É um problema Então aqui é uma dica também Tá com problema na couve De Lagarta Não usa agrotóxico Compra um pé de capuchinho Coloca do lado E a borboleta A borboleta Ela vai preferir a capuchinho Até pra botar Pra ouvir por Porque a borboleta Não vai ouvir por Numa planta que A sua lagarta Vai ter dificuldade de comer Ou não faz Parte do seu cardápio Não tem a proteína Que ela necessita Entendi Muito legal Dica em bem E Voltando Porque elas comem Elas comem e mastigam Assim em boca É Ela é da família Das cortadeiras Então é que nem a formiga Ela tem Uma mandíbula Onde ela corta a folha E em pequenas porções Ela vai jogando Pra dentro do organismo Isso lagarta E borboleta A gente chama de uma tromba Imagina a tromba de um elefante Só que bem grande Fininha Com duas saídas É um canudinho Só que ele enrola A gente chama de espirotromba Então quando chegar ali no néctar Ou chegar na fruta Na decomposição Ele vai desenrolar Ele tem Nas patas Ele tem sensores Ele tem Toda parte De que ele vai sentir o cheiro E tal As antenas também E aí o local Onde tem alimento Ele vai desenrolar Vai sugar Vai enrolar Tipo um canudinho Gente Ela fica tipo um canudo É bem legal É bem louco de você ver E no borboletário Você consegue visualizar Isso bem próximo Muito bacana E mais uma dúvida Verdade ou mito De que borboleta Só vive 24 horas É mentira É mito Mito Existe o seguinte Hoje A gente estava falando De evolução né Esse conhecimento De borboleta Muito mais próximo Ele se dá Na evolução De quando Começa a ter os borboletários E borboletários Se eu não me engano A partir dos anos 90 Então assim É muito recente O estudo de borboleta Em cativeiro O que você tem Há muitos anos E aí assim Acho que desde sempre São resultados De pesquisas De pessoas Que faziam em campo E eles Eles viam Borboleta caída no chão E eles viam A mesma espécie É muito difícil Você diferenciar Uma de outra Entendi As marcas Na sua asa São como Impressões digitais Mas borboleta Por exemplo Ela não consegue Se recompor Então ela vai Vivendo Ela vai perdendo Aquela escama Ela vai ficando feia Opaca A mariposa Já é um pouco Diferente E aí o pessoal Associava isso Encontrava muita Borboleta Que ele tinha Estudado um dia antes E eles começaram A contar 24 horas E após os borboletários Chegarem A gente começa A ver A questão Dessa evolução Dessa melhoria Lá dentro Por exemplo Eu tenho borboleta Que ela vive Aproximadamente Em 180 200 dias Também por conta Do plano de trabalho Que aí a nossa parte De biólogo Que faz No meio ambiente Natural Você já não tem isso Você não tem mais A mata Você tem programa De locais De transição De vegetação Então isso Você tem muito Predador Que tem a gente Vem do meio Muito Então é Meio irreal Resila muito Mas falar também É 24 horas Não dá Não dá pra falar Que sim Que não é Mas o que a gente Tem de conclusão De dados De relatos De cativeiro Ela não vive No cativeiro É concluso falar Ela não vive Só 24 horas E tem toda a fase Também de botar os ovos Então 24 horas Também coitada É então E a gente conta A borboleta Viva A partir do dia Que dá essa lagarta Então a gente sabe O ciclo 70 dias Aí mais 15 dias De pulpa Depois mais 150, 60 dias De borboleta Então você conclui Que pra ela fechar Todo ciclo Dá 200 dias Ela já estava viva Ela só passou Por um processo De transição Então borboleta Pra gente É só uma fase alada Mas ela já era Um elemento vivo Já estava ali Já era borboleta Exatamente Muito legal E mais uma Pra encerrar Aí a sete Borboleta Se eu ver Uma borboleta Eu vou receber Uma notícia boa Porque ela é bonita Legal Borboleta Então uhul Ver borboleta É ótimo Agora Se entrar Uma mariposa Em casa Cruz credo Isso é uma coisa Que isso vem De lá de trás Os nossos avós Acho que os bisavós Enfim É complicada A ciência Ela entra tanto Na questão De Da história E da questão De Se se freir Enfim Superstição É quase É uma coisa Mírica Borboleta Ela está Atrelada Se você falar Qual que é a primeira Coisa que você Imagina Quando você Vê borboleta As cores Os desenhos Alegria Flor Geralmente O pessoal Brinca que Borboleta É flor Que voa Então durante o dia Dia de sol Você vai ver Borboleta Então dia de sol Então ele te traz Uma série De recordações Interessantes Que o seu Cérebro Condiciona A essa informação A mariposa Já é um bicho Diário Noturno Então geralmente As coisas acontecem Às vezes Na vida da gente De noite E ela tem um problema Muito sério Algumas mariposas Elas estão atreladas Essa questão Da coruja Também Só que ela solta Um pó Então diz que Aquilo ali é um pó Negro É um pó que Enfim E aí Ocasionou Algumas situações Bem Nessas áreas Mais rurais De você ter Algumas coisas Acontecendo Negativamente Após ela passar Infelizmente Ali é o ambiente De ela Então foi uma Semelhança Ou foi uma Coincidência Trágica no dia Que nem eles Usam que Coruja Apareceu coruja À noite E você Gato preto Então é Nossa senhora Mas assim Não traz São dois insetos Que você Na ciência Vai falar Somente de coisas Espetaculares Na questão de desenvolvimento E evolução Mas eles não tem Esse poder Entendi E provou E mais uma Bônus Que eu lembrei agora É verdade que Para diferenciar Em casa Uma borboleta De uma mariposa Eu consigo diferenciar Pela asa? Não Uma borboleta Por exemplo Geralmente Ela pousa De asa fechada E a mariposa Geralmente De asa aberta? Não 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 Olha lá Borboleta Ela Esses Os insetos Eles Simbolizam A nossa profissão Nossa profissão É biologia Nós somos Na área biológica Nada exato Na nossa área A maior parte Quase A fisionomia dela Então Borboleta Tem a cabeça Diferenciada As antenas O tórax E o estilo Da asa Mas tem Mariposa Que ela é muito Próxima da borboleta Então assim É muito detalhadamente Mas existem Suas regras E existem Suas exceções Nesse caso São mais exceções Do que regras Para que esse tipo De comportamento Falar com a verdade Ah então Tá asa fechada Ai borboleta Tá aberta Mariposa É o senso comum Não dá Entende Muito legal Gente Gostei de saber Aí algumas Verdades E mentiras Porque a gente Ouve Gerações E gerações Falando né Pois é E dita aquilo Como Ai é assim Ponto Camila até na faculdade Ah é Tem A gente só consegue Ver isso a partir Da vivência Mesmo E nesse caso Específico Foi por isso Que nós tivemos lá É Quebrar padrões A gente tenta Provar e quebrar O padrão Que a gente fala Mas eu sempre Achava Achava Exatamente Uma crença Que eu tinha Que nossa Parecia Mariposa Eu tinha que afastar Porque vai trazer Uma sorte Olha que absurdo Tadinha Na mariposa Só queria lá Um lugarzinho Pra ficar É Então Ela vai se proteger Da luz Ou ela vai vir Por uma questão Da luz Por uma questão Da temperatura A auxiliar A se localizar Geograficamente Ela pode ter se perdido Porque ela se baseia Na luz Da lua Na casa Hoje com luz Ele vai entrar ali Então infelizmente O bicho Foi também Por uma questão Difficial Que a gente criou Mas ele estava No caminho Dele ali Tentando se basear Pela luz E a gente falando Que vai trazer Má sorte Olha só Então gente É vítima Tadinha E quem vê borboleta Nossa senhora No borboletar Então eu vou ganhar Na loteria Nossa Má sorte Se você não assistiu Borboleta Quando eu posso A gente vai ganhar Ela estava aí Porque toda vez Que eu vou fazer Um manejo Ela posa em mim Então Então gente São insetos lindos Que tem que ser conhecidos Eles estão um pouco esquecidos Até na parte Da importância deles O pessoal não lembra Mas são fundamentais E conhecê-los Principalmente nesse vídeo De verdades e mitos Quebra muitos tabus Que as vezes A gente carrega Então gente Muito obrigada Obrigada Sandro De novo Por trazer verdades E mentiras aí E até o próximo vídeo Beijo beijo